Capitão chegando com uma liquidação de avulsos para você isso aí lote hoje é só manga avulso todos enterrando um quadro bem antigo aqui do canal que é o festival de avulsos mangás no precinho para completar a coleção de vocês tem lacrado tem raridade tem coisa antiga tá tudo muito bem conservadinho a lista tá aqui embaixo para vocês conferirem todos os produtos e seus respectivos preços outra coisa minha gente vão aproveitar essa liquidação ou melhorar mais ainda esse desconto tem o cupom Onigiri avulso dando 10% de desconto para qualquer produto deste lote fechou deste lote festival de avulsos número 203 ok dá para comprar outros produtos de outros lotes aplicar o cupom no carrinho e aí o carrinho faz as contas dele ali tá bom outra coisa gente o lote tá sem imagem tá sem imagem perdão tem muita coisa são mais de 700 produtos sendo disponibilizados no site e puta merda é difícil a gente não conseguiu fazer imagem de tudo ficou um pouco corrido mas vou mostrar para vocês os produtos na estante tá tudo muito bem conservado mas se você quiser alguma imagem mesmo assim você pode chamar Dai no WhatsApp fechou mas assim confia que tá bem conservado porque dá um trabalhão fazer essas imagens para vocês enfim aproveitem aí vamos dar uma olhadinha rápida ali na estante gente porque eu sei que vocês adoram videozinho da estante ó meus queridos tem esses pacotes aqui que eu desmembrei tô vendendo avulso crônica zero do gelo tem um monte de ataque dos titãs assassination classroom black clover tem neguima tem coisa da Conrad quase completa os primeiros de One Punch Man são perfeitos aí para quem quer começar a coleção CDZ da Conrad tem bastante inclusive Dr. Slump ó bastante coisa lacrada raridade meus carinhos pois é vejo só bastante coisa aí para vocês darem uma olhada no lote de hoje muitos pacotes eu resolvi desmembrar tipo esse One Punch eu tava vendendo o pacote do One 4 esse Origin também aí eu resolvi desmembrar e liberar para vocês apareceu um monte de avulso inclusive os últimos e são um pouco difíceis de achar esses últimos um monte de Golden Kamui tem Inuyasha tem Jujutsu Kaisen tem Kuroko fechou meus queridos tá tudo muito bem conservadinho é isso aí corre lá no site do Capitão Ninguini e faça o seu pedido eu me desligo E aí E aí